Encontrei preso ao tirano e ao coração de nós alto Eu já vi estar a tirada e a arremandar a jaqueta Com uma pedaça de linha a tirada pensando que era valeta A tirana já morreu, já lá vai, já se acabou Ficou-lhe o mamado fora a tirana pra sanar aqui ficou Aplausos Aplausos Aplausos